Bruno, grava. Estás a gravar. O quê? Eu a comer? Sim. Por quê? Isto que é bom fazer a felicidade ao Pingless. Barra-te por cá. Vou saber que eles sonham estas barras. Estão aí, são bem bons. O que vocês querem? Não, 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 é culpa de almoçar. Obrigado. Almoçaste? Almoçaste na viagem? E uma sopa? Ah... Bem Fátima. Não, queima. Cozido, Fátima. Abençoada. Cozido. Comeste cozido? Não. Não. Não, não. Saça aí.